Muita gente ainda não sabe, mas há 15 dias já é possível ter a carteira de habilitação na tela do celular em todo o estado. O documento virtual tem a mesma validade do impresso, viu? Saiba o que fazer para solicitar a versão digital da CNH. A Carteira Nacional de Habilitação já é um documento que serve para praticamente tudo. Imagine então ter o documento na tela do celular. A novidade é uma ferramenta disponibilizada pelo Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, e funciona por meio de um aplicativo. Quem possui um QR Code e não tem um token para assinatura digital deve se dirigir à unidade do Detran, fazer um cadastro onde ele vai atualizar os dados para inserir um e-mail e um telefone celular. O e-mail para ele pegar uma validação e para receber um SMS através do celular, que é o PIN para ele poder acessar toda hora, a hora que tiver necessidade. A CNH digital tem a mesma validade da de papel, inclusive diante da fiscalização. A CNH eletrônica tem o mesmo valor jurídico que uma CNH de papel apresentada para o agente de trânsito no momento da fiscalização. Então logo que ele se identifique por intermédio deste aplicativo da CNH eletrônica, nós vamos consultar mesmo assim todos aqueles dados, vamos verificar a autenticidade, tanto do número de registro quanto dos demais dados ali descritos. Para ter a CNH na tela do celular é preciso seguir algumas etapas. A primeira delas é identificar se o seu documento possui esse código, é o QR Code. Ele quem vai possibilitar o cadastro. Depois é preciso acessar o site do Poupa Tempo e agendar o atendimento. Segundo a administradora do Poupa Tempo em Prudente, como é novidade, a procura ainda é baixa. Mesmo assim o agendamento é fundamental. Então ele vai entrar ou no site do Poupa Tempo, ou pelo portal, ou pelo atendente virtual, ou então pelo aplicativo SP Serviços. Ele chega aqui na unidade, retira a senha e vai para o DETRAN para realizar o atendimento. Os documentos com o QR Code entraram em circulação em maio de 2017. Quem não renovou ou teve a CNH furtada pode ainda solicitar uma segunda via, que aí sim vem com o código impresso. É só vir até o posto DETRAN, solicitar a segunda via, pagar R$ 42,41 e vai começar a ter o QR Code. Ele faz a validação e é muito simples isso daí. Após concluir o cadastro nas unidades do Poupa Tempo, o condutor vai receber um e-mail com um link para validação e, posteriormente, uma senha de quatro dígitos. Daí é só baixar o aplicativo do celular e começar a usar. Quem estava para renovar a CNH aprovou o recurso como uma facilidade. Eu acho que é mais prático, evita que você perca o documento e tenha algum problema, né? Porque o celular, geralmente, você não esquece, né? Então, um papel, às vezes, a gente pode esquecer, né? Então, seria uma facilidade, porque hoje em dia você carrega o celular para tudo quanto é lado, né? É, olha, lembrando que para as pessoas que não têm o e-CPF, que é assinatura eletrônica, é necessário ir pessoalmente a um posto do DETRAN para fazer o cadastro. Já para aqueles que possuem a assinatura eletrônica, também conhecida como certificado digital, o procedimento pode ser feito pela internet, através do portal de serviços do DENATRAN.